Rodrigo, aquele jogo em que tu e o Quintas foram-se embora ontem, eu ganhei. Claro, ganhámos por causa das minhas plays de... Ai, eu vi um gajo da minha equipa que fez uma coisa que para mim foi nojenta, mas o Rodrigo ia achar muito bonita. O que é? Fez play de ball bang, de headshot, de deep fire com o maestro. Você precisa de um logonfile. O que é que eu tenho um orgasmo? O que é que eu tenho um orgasmo? É uma Twitch, sai daqui. É, tenho uma coisa para te dar um saco cheio de sucos. Eu vou ver que estou lá embaixo. É que por acaso eu não curto o objetivo ca em baixo. É muito piqui. Olha, o loco vai ficar na garagem. Eu tava a pensar mais a D.Va, né? Porquê que tu acabaste de dar a cerca de minha bebê? Ok. Ah, eu sei aqui. O que é isso? Não, não pode. Não, não pode. Não, não pode. O D.Va está na câmera. Porquê que ela não se destrói? Ah, já destraí a porra. Ah, por que não? Espera, o dog estava na garagem a morrer. O que é? Para mim é progresso. Tóxico. Tóxico. Ok, não está ninguém na garagem. Rodrigo. Sim, sim, já estou a escanear, estou a granar. Não está aqui ninguém. Aliás, a porta da garagem está barricada e tudo. Ok. Deixa-me ver se ele armou o Legion. Ah, não. Ok, acho que ele por acaso está a vir cá para baixo. Eu vou ver se ele arrumar o Eagle. O que é isso? Um bicho por três? O que é isso? Tudo bem? Nem tem a ser afirma. O que é isso? O que é isso? Não está indo para o Eagle. Ah, não vai sair para o Eagle. Está lá, vai sair para o Eagle. Que coisa é bom. O que é isso? Acertei dois tiros também. Eu acho que ele agora está a fugir por Taboia Sur. Não vem nada, mano. Está ali o Legion outra vez. Finalmente esse pito. Ei, Tickman! Eu vou dronar. O Benny está à direita, atrás de um prisma da LDB. 15 segundos. É, mas temos 13 segundos. 10 segundos. Resume segurar o contínuo. O que? Aquele veteiro foi na minha cabeça. Mano, este gajo é cagão. Aconteceu-me aquela cena em que ele vira com a cara para trás e não move. 10 segundos. Que merda foi esta? Eu nem tinha levado dano. Como é que ele me matou com dois tiros que não foram na cabeça? O que? Temos que a gente quer ir lá para baixo, né? É, não. Angelo I´m yelling FUCK YOU Apreciar o que? Para proteger o biohazard... Uh! Comprou o Outfit! Asterac! Não é Elite mas também é Flex New camera feed activated! New camera feed activated! Op-board drone localizado no biohazard... Uh! Por caso não sei onde deixar... Ah, depois é nas casas... Hey! Mud switch! Ela esfriou a camera! Ah! Ela falhou! PODRE! Ninguém destrói as minhas f*** cameras, você f***ing slut! BIOHAZARDO CONTAINER A Twitch é... A Twitch é slut! Eu também tenho uma câmera na garagem, Rodrigo! Hum... 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 Tá uma Ying na garagem né? Hum... 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 Esse Legion pegou meu ataque cardíaco! Ok, já sei! Eu só vejo o drone da deficiência atrás do Rodrigo. Aí ele encontrou o teu drone. Valente, para! Estás-me para cá susto. Se não me assustaste. Eu não gosto de pessoas que morrem por Ibana. Não está nada. Ela se me juntou, tipo, feira. Não está nada. Matei. Alguém. Chupa-me, tentou flanquear-me. O Valente foi apanhado no Crossfire. O Valente foi apanhado no Crossfire. Não, eu estava à frente. Eu ia esperar. Ah, está muito acertado. Ah, está muito acertado. Ah, 4 eliminados. Acertado. Beijo de boa noite. E levaste um acerto. Não fazes isso. Ai meu Deus. Não fazes isso. Ai meu Deus. Não fazes isso. Não fazes isso. Não fazes isso. Não fazes isso. Não, não está nem um problema. Ai meu Deus. Então, eles já não podem entrar na garagem e eu quero progresso para nós. Por isso eu vou spawnar aqui. I'm all about the Texix, boy! O Rodrigo spawn é sempre random. Tipo, estás a f***. Devias spawnar conosco, não, Rodrigo? Eu vou desçação, olha. O que é que queres? Vamos, Rodrigo! O que é que queres? Tô caralho! Tá, nada de destruir drones, dar motivação, oh merda. Eu não quero defesas de ninguém. Bom trabalho. O contínuo de biohazardas tem sido localizado. Eu gosto é do verão. De lamber e com ligma na mão. Vocês gostam de ligma na mão? 10 segundos. Porquê que a vossa incentivação é passar-me à frente? Não se esqueçam que isto é um RANKED. Eu sei que o teu KDR está mal. Ação está vindo. E eu estou demasiado ansioso porque o meu win ratio é de 0.5. Mas o meu KDR é de 1.0. Eu vou por aqui. Deixe-me ativar. Ação está vindo. Vou ver se há alguém aqui. Está um pulso aqui em cima, Rodrigo. Oh! Que hora! Esta sua列ca foi onboardingadas na hora. Não estava ao fim de ir a 24h. Dominão Vágeno, de 0.01 no 10. Não foi tão ativismo que nunca tem um risco nada. Eu ser Por que não? Quem é esse? Não, ele já morreu Onde está esse Frost? Esse é o Frost? Você está certeza? Espera ele Eu sei que isso é... Eu sei que eu acho que estou enrolado aqui Não, não Não, não Eu sei que ele está em cima Não, não 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 Ah, o outro é um Kapkan! É! 10 segundos de restante. A atividade de possibilidade neutralizando a defesa. Kapkan está a surf. Matei! Purgou-me um susto essa pita. Purgou-me um susto. Purgou-me um susto. Que nazinho! Rodrigo está grave aí dentro. Ah... Arquivos, tenho certeza? Hummm... Não fazem isso. Mano, vocês deviam votar, isso é mau. Por causa de spots que sou uma merda. Estes gajos são damn tem demência. Quer dizer, o Rodrigo ou vai random ou vai de um operador à tua, tipo Hulk. E nós vemos os mesmos arquivos, oh que caralho. Eu queria a cozinha. Não, porque o preço é pôr as câmaras. Eu vou levar-me a fazer um som que você desculpe? Está devaseado no alto. Devemos levar-me a давar. Com o solving-alto-facente. Já vai, Rodrigo. Estou ocupado de ouvir o teu pai a gritar. Sempre que o Rodrigo estiver a fazer alguma coisa cancro, simplesmente lembre-te. Isto é ranked. Eles vêm de cozinhas. Eu destruí um drone da Twitch. Fá com os cabreiros que chamem que eu estou aqui. Fá com os cabreiros que chamem que eu estou aqui. Fá com os cabreiros que chamem que eu estou aqui. Matei a Twitch. Vou saber. Fá com os cabres. O que vai, por favor? Fá com os cabres. Fá com os cabres. Fica a olhar para ai só Quem é que foi o burro? Óbvio que tinha que ser a Froster não apanhar a armadura Se a gente fica a olhar para ai valente, não vale a pena Vais lá um pre-fire se não te mexeres um bocadinho Estás bem exposto Depois estás aqui o que exatamente? Valente, fica a olhar para o outro sitio Eu acho que tu tens uma câmera nesse sitio Para que estavas a olhar Esta está no Legion Eita, os dois no Legion Não vai, não vai, não vai Você vai precisar Ata toda 5 segundos mais Eles empossaram a Petra Ata toda Maija Nise, valente Overheal O que é que precisar dele? O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é o Game Assistencias Eu tenho que precisar de gastos Eu estou deixando no competitivo, tenta-me, b**** Eu estou deixando no competitivo, tenta-me, b**** Eu não posso te dizer que eu vou te dizer Eu vou te Finkanut Finkanut Você não pode te dizer nutrición, mas eu... Eu aqui com carga de molição Eu já tenho cenas para explodir, mas eu gosto mais de explosões Explosões de luzes, nananana, explosões de mata Eu acho que é que aquilo tem de dar a opção para entrar Olha, não é uma má ideia Te whistle É umazkulana É uma outra safaina Só quando é que estou Took-Men Não foi, eu conseguia entrar, só que ficava todo de vista Ficava tipo a 30 a 10 de conhecimento Tratamento do coletivo Onde eu vou botar na mercado da junge средa Não, eu me inadequado por mim ou eu vou botar para o destino O Pulse tem a esperteza de fazer a mesma coisa outra vez. Temos alguém que vai estar a levar fogos. Acho que é melhor sairmos daqui. Isto não é muito útil. Não, aqui... Isso não... Eu agora estou a passar a mão. O que é que ele está? Ai! Puto! Valente! Mataste ao menos? Não, não vi. Bruh, Valente, esparaste contra a parede, filho. Acho que eu não sei dizer. Bem jogado. O que está acontecendo aqui? Nós fomos eliminados. Estou a skin, Rodrigo. Com aquele pendricalho fica bem bem. Ronda 6, oh que caralho. Se estes gajos não escolherem cozinha, eles são gays. Uhum. Obrigado, Mayfrey. E o... Mano, Hulk e Doc é praticamente a mesma coisa. Não, é que Doc eu curvo. Ahn? Ahn? Eu quero ver como a skin branca. Mas o Hulk hurdy hurdy. E o Doc... Drugs. Eu... Eu tive que fazer drugs. Nós precisamos proteger o contínio de biohazardos. Está, agora estou, é do verão. Dei dar armaduras com... Não, deixa eu estar a ver que eu faço isso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Camera, filha. Op 4, localizando o contínio de biohazardos. Estou ocupado. Estou ocupado. Esquece a estum de eles ao redor. 10 segundos left. 10 segundos de vocês está comprando. 9 segundos. Uma câmera inteira de meio que vai. Não, masобorsamente não da minha família. Op 4, Drona, está colocado o contínio de biohazardos. Você já viu ativos. Os W // tatsächlich no mundo Há deles como uma câmera para o Brasil! P直ons! Minha câmera que tem um spot camp que está escondido num bus. Eles viram a minha câmera do bus! Espera, que dão um drone do Twitch? Ok Isto está deixando de ficar divertido Rodrigo, não piques todas as opções que tens Eu não sei Eu não sei Beijinhos na beiça Pula Valkyrie de Elite entrou no modo Super Saiyan, bitches Eu vou subir Eu vou dizer uma coisa Eu não percebi nada da segunda kill Eu simplesmente esparei e matei Hi bitch Selfie Tá, eu curti este jogo foi bom Foi um bom jogo Tínhamos 2 pratas na equipe Eu tinha 2 ouros Não foi mal Alfa Berg? Não